Solto Eutrónicos 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 Acreditam 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 Insistir 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 Amarbo 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 Tesouro 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 Seguem 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 Negais 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 Universidade 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 Descobrir 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 Insistir Insistir Amarbo Amarbo Tesouro Tesouro Cego Cego Negar Negar Universidade Universidade Descobrir Descobrir Faculdade 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 Sólido 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 Vários 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 Região 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 dedicar pouco 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 muito 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 juiz 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 resistente 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 pele 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 faculdade 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 solidão 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 vários 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 região 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 dedicar dedicar pouco 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 muito 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 juiz 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 resistente 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 pele pele permanecer 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 folha 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 soldado 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 ansioso 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 perece 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 bravo 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 sincero 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 escravo 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 Aldeia 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Permanecer Permanecer Folha Folha Soldado Soldado Ansioso Ansioso Parece Parece Bravo 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 Sincer Sincer Escravo Escravo Aldeia 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 Com um ouro Com um ouro Guia 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 Balanço 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 Função Derrota 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 Tor 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 Morre Aceitar 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 Músculo 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 Alarme 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 Envolver 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 Reunir 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 Guia Guia Balanço Balanço Função Função Derrota Derrota Torre Torre Aceitar Aceitar Músculo Músculo Alarme Alarme Envolver Envolver Reunir Reunir Perceber 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 Troca 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 Tarefa 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 Levantar 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 Nomear 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 Plano 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 Piena 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 Vásico 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 Raiz 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 Tuave Suave 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 Perceber Perceber Troca 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 Tarefa 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 Levantar 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 Nomear 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 Plano 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 Suave, suave, sofra, 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 rastrear. Rastrear, rastrear, rastrear. Comunidade, 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 comunidade. Honra, 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 ferro, ferro. Vivo. 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 Verbeiro. 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 História. 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 Costumeiro Aventura Sofra Rastrear Comunidade Honra Honra Ferro Ferro Vivo Berbeiro Berbeiro História História Costumeiro Costumeiro Aventura Aventura Cerebro 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 Palco Palco Palco, 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 provar, 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 contratares. Contratares, contratares, contratares. Lei, 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 lei. Expressar, 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 expressar. Vergonha, vergonha, vergonha. Vergonha. Vaso. 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 Servir. 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 Independente. 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 Cérebro. Cérebro. Palco. Palco. Provar. Provar. Contratar. 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 Vergonha Vaso Vaso Servir Servir Independente Independente Redação 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 Habilidade 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 Solteiro 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 Principio 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 Língua 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 Sério 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 Calor 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 Retorna Retorna Limora 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 Redação Habilidade Habilidade Solteiro Solteiro Princípio Princípio Língua Língua Sério Sério Calor Calor Que diz respeito Que diz respeito Retorna Retorna Remora 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 Diminuir 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 União 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 Grosso 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 Equilibrar 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 Foco Relatório Coveniente Dobrar 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 Ganho 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 Eumentar Eumentar Elementar Elementar Diminuir Diminuir União União Grosso Grosso Equilibrar Equilibrar Foco Foco Relatório Relatório Coveniente Coveniente Dobrar 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 Ganho Ganho Elementar Elementar Durido 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 Abençoe 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 Clima 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 Altamente 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 Droga 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 de várias juventude graduado 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 seguro 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 queimar 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 durido durido abençoe abençoe clima altamente altamente droga droga de várias de várias juventude juventude graduado seguro 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 queimar queimar gritar 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 sessão 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 junção 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 Pressione, 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 Explicar, 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 Antigo Conta, 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 Conta Meção, 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 Meção Importam, 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 Importam Dificilmente, 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 Gritar, Gritar Sessão, Sessão, Junção, Junção, Pressione, Pressione, Explicar, Explicar, Antigo, Antigo, Conta, 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 Menção, Menção, Importam, 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 Dificilmente, 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 Cerimônia, 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 Cerimônia Cerimônia Librar 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 Provável 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Aceita 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 Entre 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 Poema 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 Examinar 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 Elogio 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 Cerimônia Cerimônia Que vale Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Deliberar Deliberar Provável 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Aceita Aceita Entre Entre Poema 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 Gigante 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 Curso 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 Ilmento 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 Louco 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 Criu 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 Remédio 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 Campo 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 Marinha 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 Educar 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 Transmissão 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 Gigante 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 Curso Curso Elemento Elemento Louco 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 Criu 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 Remédio Remédio Campo 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 TRANSMISSÃO CHEFE 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 AMEDRONTAR 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 BORRACHA 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 APARECER 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 SOLO 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 SELO SOLO 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 Gerir. Farinha. 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 Elétrico. 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 Osso. 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 Chefe. Chefe. Amedrontar. Amedrontar. Borracha. Borracha. Aparecer. Aparecer. Solo. Solo. Herói. Herói. Gerir. Gerir. Farinha. 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 Elétrico. Elétrico. Osso. Osso. Maneira. 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 Superfície. 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 Experiência. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Milhão Renda 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 Salário 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Universo 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 Selecionar 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 Maneira Maneira Superfície Superfície Experiência Experiência Arma de fogo Arma de fogo Milhão Milhão Renda Renda Salário Salário O suficiente O suficiente Universo Universo Selecionar Selecionar Índice 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 Ríquido Líquido 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 Natureza 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 Sveir 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 Escorregan 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 Conjunto 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 Planeta 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 Montaigne 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 Poluita 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 Linha 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 Índice Índice Líquido Líquido Natureza Natureza Cheveiro Cheveiro Escorregar Escorregar Conjunto Conjunto Planeta 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 Montante 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 Poluir-se Poluir-se Linha 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 Inundar. 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 Objetivo. 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 Dentro. 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 Cura. 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 Nem. 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 Lidar. 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 Pumão. Pumão. Pulmão Pulmão Educavo 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 Senhor 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 Tradição Tradição Inundar Inundar Objetivo Objetivo Dentro Dentro Cura Cura Nem Nem Lidar Lidar Pulmão Pulmão Educado 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 Senhor Senhor Acontecer 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 Agulha Cultura 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 Simples 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 Cansado 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 Murciaria 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 Pista 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 Exemplo 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 Segredo 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 Truque 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 Acontecer Acontecer Agulha Agulha Cultura Cultura Simples Simples Cansado Cansado Morciaria Morciaria Pista Pista Exemplo 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 Segredo Segredo Truque 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado memória 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 o o o o paz 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 mingai 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 just justo just justo Justo, teto, 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 quadra, quadra. Quadra, quadra, tartaruga, 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 pedir emprestado. Pedir emprestado. Tribunal. Tribunal. Memória. Memória. O. 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 Paz. Paz. Minguem. Minguem. Justo. Justo. Teto. Teto. Quadra. Quadra. Tartaruga. Tartaruga. Paz. 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 Poulo Fresco 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 Padronizar 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 Proteger 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 Molhado 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 Silêncio 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 Média 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 Cru 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 Lavanderia 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 Possível. Polo. Polo. Fresco. Fresco. Padronizar. Padronizar. Proteger. Proteger. Molhado. Molhado. Silêncio. Silêncio. Comédia. Média. Cru. Cru. Lavandaria. Lavandaria. Consiste. 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 Respeito. 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 Manga. 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 Pousada. 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 Cunetar. 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 Assino. 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 Resultado. 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 Tempestado. 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 Nação. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Consiste. Consiste. Respeito. 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 Manga. Manga. Pousada. Pousada. Cunetar. 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 Ácido. Ácido. Resultado. Resultado. Tempestado. Tempestado. Nação. Nação. Duas vezes. Duas vezes. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Ansioso. ansioso 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 depressivo 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 aluno 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 com 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 respiração 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 amizade, amizade, divertir, 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 coção, 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 altura, 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 em voz alta, ansioso, ansioso, depressivo, depressivo, aluno, aluno, com, com, respiração, respiração, amizade, 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 divertir, divertir, coção, coção, altura, altura, assim sendo, contato, 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 Significar 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 Convidado 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 Febre 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 Diário 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 Masculino 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 Castelo 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 Justa 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 Curioso 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 Assim sendo Assim sendo Contato 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 Significar 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 Convidado Convidado Febre 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 Diário Diário Masculino Masculino Castelo Castelo Justa Curioso Curioso Ilha 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 Corredor 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 Hábito 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 Resposta 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 De fato De fato De fato De fato Luta 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Menores 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 Registro 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 Vista 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 Ilha Ilha Corredor 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 de fato, luta, luta, desde há, desde há, menores, menores, registro, registro, vista, vista, nervoso, 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 selvagem, 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 próprio, 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 forno, 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 tendência, 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 escriturário, 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 acertar, 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 preparar, 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 interesse, 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 atrás, 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 nervoso, nervoso, selvagem, 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 próprio, 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 forno, forno, tendência, 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 escriturário, escriturário, acertar, 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 preparar, preparar, interesse, interesse, atrás, 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 aplique, 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 cancelar, Cancelar 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 Continuar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Névoa 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 Taxa 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 Globo 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 Inseto 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 Perigo 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 Especial 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 Aplique 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 Cancelar Cancelar Continuar Continuar Um Negócio Um Negócio Um Negócio Névoa 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 Taxa Taxa Globo 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 Inseto 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 Perigo Perigo Especial 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 Luxy Multidão 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 Instante 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 Todo 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 Trilho 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 Fisica 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 Estranho 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 Contudo Contudo Consertar 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 Capitão 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 Honesto 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 Multidão 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 Instante 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 Todo 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 Trilho 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 Fisica 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 Contudo Contudo Consertar 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 Capitão 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 Honesto 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 Limitar 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 Arrepender 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 Destruir-se 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 Amostra 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 Sobrinho 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 Gás 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 Fábrica 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 Presente 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 Moeba 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 Aço 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 Limitar Limitar Arrepender 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 Destruir-se Destruir-se Amostra 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 FÁBRICA PRESENTE PRESENTE MOEDA MOEDA AÇO AÇO EXITAR 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 CAPÍTULO 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 FRÁZ 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 PRISÃO 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 MORANGO SABEDORIA 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 ORAZ 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 EPO ORAZ Lixo 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 Nós 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 Gramática 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 Excitares Excitares Capítulo Capítulo Frase Frase Prisão Prisão Morango Morango Sabedoria Sabedoria Orar Orar Lixo Lixo Nós 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 Gramática Gramática Uniforme 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 Pissageiro 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 Pia 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 ADVERTIR 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 TRABALHO 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 UNHA 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 CRUJ 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 ARCUM 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 CONDUZIR 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 DIFUNDIDO 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 Uniforme Uniforme Pissageiro Pissageiro Pia Pia Advertir Advertir Trabalho Trabalho Unha Unha Cruz Arco Arco Conduzir Conduzir Difundido Outro 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 Grande 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 Nível 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 Em vez de Em vez de Em vez de Elvo 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 Perfeito 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 Eleger 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 Rápido 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 Militar Militares 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 Outro Outro Grande Grande Nível Nível Em vez de Em vez de Alvo Alvo Perfeito Perfeito Bate-papo Bate-papo Eleger 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 Rápido Rápido Militares 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 Riqueza 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 Transporte 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Defender 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 Tal 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 Greve 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 Crescer 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 Prémio 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 Em vez Em vez Em vez Em vez viz En vez Internacional 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 Riqueza Riqueza Transporte Transporte Em linha Rita Em linha Rita Defender Defender Tal Tal Greve Greve Crescer Crescer Prémio 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 Em vez Em vez Internacional Internacional Ativo 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 Maravilha 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 Diário 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 Tecnologia Tecnologia Caçar 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 Ainda 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 Propósito 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 Cebola 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 Fundo 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 Espaço 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 Ativo 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 Maravilha Maravilha Diário Diário Tecnologia 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 Caçar 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 Ainda 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 Fundo Fundo Espaço 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 Rocha Rocha, 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 rocha. Complexo, 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 complexo. Batalha, batalha, batalha. Auxiliar, auxiliar, auxiliar. Melhores, melhores, melhores. Melhores. Igual. 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 Partida. 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 Ordonar. 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 Vantagem. 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 Bahia 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 Rocha Rocha Complexo Complexo Batalha Batalha Auxiliar Auxiliar Melhores Melhores Igual Partida Partida Ordenar Ordenar Vantagem Vantagem Bahia Bahia Chorar 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 Adiante 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 Tubarão 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 Compor 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 Humor 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 Compor 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 ocorre ocorrer ocorrer ocorre 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 Patrão Tendês 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Chorar Chorar Adiante Adiante Tubarão Tubarão Compor Compor Humor Humor Compro Compro Ocorrer Ocorrer Patrão Patrão Tendês Tendês Muito pequeno Muito pequeno Ninho 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 Querida 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 Abaixo 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 Coisa 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 Gesto 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 Exportar 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 Impressionar 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 Tor 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 Verdade Verdad Verdade Verdade Colhaita 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 Ninho Ninho Querida Querida Abaixo Abaixo Coisa Gesto Gesto Exportar Exportar Impressionar Impressionar Torr Verdade Verdade Colheita Colheita Despertar 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 Médio Medio 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 Prata 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 Poder Poder Mente 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 Tentativa 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 Lançar 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 Film 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 Além 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 Airnave Aeronave 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 Despertar Despertar Médio Médio Prata Prata Poder Poder Mente 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 Tentativa 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 Lançar Lançar Percebismo Filme 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 Além 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 Aeronave Ao Aeronave Aeronave 其实 Aeronave Prática 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 Suceder 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 Cerca 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 Escalar 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 Adulto 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 Cidadão 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 Acho 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 Promessa 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 Excavação 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 Conversação 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 Prática Prática Suceder Suceder Cerca Cerca Escalar Escalar Adulto Adulto Cidadão Cidadão Acho Acho Promessa Promessa Escavação Escavação Conversação Conversação Inferno 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 Comunicar 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 Angulo 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 Peso 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 Exigem 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 Imagem 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 Entrada 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 Buraco 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 Lacuna 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 Inferno Inferno Comunicar Comunicar Cliente Cliente Ângulo Ângulo Peso 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 Exigem Exigem Imagem 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 Entrada 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 Buraco Buraco Lacuna Lacuna Vizinho 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 Batida 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 Concha 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 Conquistar 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 Lá 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 Secum 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 Conquistar 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 Certo Momento 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 Complicado 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 Vizinho Vizinho Batida Batida Concha Concha Conquistar 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 Lá Lá Século Século Sentido 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 Certo Certo Momento 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 Complicado 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 Comum 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 Enquanto 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 Contraste Preferir 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 Providenciar 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 Orgulho 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Romântico 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 Proveja 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 Guerra 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 Comum Comum Enquanto Enquanto Contraste Contraste Preferir Preferir Providenciar Providenciar Orgulho Orgulho A não ser que A não ser que Romântico Romântico Proveja Proveja Guerra Guerra Medo 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 Nota 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 Completo 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 Variar 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 Variar. Colina. 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 Carreira. 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 Diligente. 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 Academia. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Pots. 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 Medo. Medo. Nota. Nota. Completo. Completo. Variar. Variar. Colina. 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 Carreira. Carreira. Diligente. Diligente. Academia. 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 Avise prévio. Avise prévio. Pote. Pote. Gosto. 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 Esforço. 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 Editar. 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 Exercício. 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 Comparar. 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 Especialmente. 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 Útil. Útil. Útil Útil Empresa 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 Ampla 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 Sobrinha 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 Gosto Gosto Esforço Esforço Editar Editar Exercício Exercício Comparar Comparar Especialmente Especialmente Útil 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 Empresa Empresa Ampla Ampla Sobrinha Sobrinha Imagina 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 Decidir 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 Jornal 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 Aumentar 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 Mês 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 Envergonhado 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 Propriedade 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 Mentira 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 Rota 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 Talento 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 Imagina Imagina Decidir Decidir Jornal Jornal Aumentar Aumentar Mês 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 Envergonhado 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 Propriedade Propriedade Mentira 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 Rota 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 Talento 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 Grosseiro 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 Autor 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 Pilosos 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 Desaparecer 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 Importar 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 Exame 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 Solitário 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 Formato 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 Trancar 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 Piloto 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 Grosseiro 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 Autor Autor Piloto 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 Desaparecer 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 Importar 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 Exame 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 Piloto Piloto C C C C Pista Pista Vista Vista Latido 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 Culpa 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 Concurso 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 Exato 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Produzir. 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 C. C. Lista. Lista. Latido. Latido. Culpa. Culpa. Concurso. Concurso. Exato. Exato. Recioso. Recioso. A floresta. A floresta. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Produzir. Produzir. Sombra. 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 Intentar 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 Incentivar 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 Solta 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 Concentrado 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 Vista 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 Real 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 Requemar 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 Inteligente 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 Geração 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 Sombra Sombra Intentar 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 Incentivar 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 Solta Solta Concentrado Concentrado Vista Vista Real Real Reclamar Reclamar Inteligente Inteligente Geração Geração Opinião 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 Jurar 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 Arma 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 Fumaça 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 RARAMENTE ESTÔMAGO 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 MARÇO 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 TENIR 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 DESASTRE 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 COTOVELO 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 OPINIÃO OPINIÃO JURAR 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 ARMA ARMA FUMAÇA FUMAÇA RARAMENTE RARAMENTE TENIR ESTÔMAGO 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 MARÇO MARÇO TENIR TENIR Desastre Desastre Cotevelo Cotevelo Reduzir 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 Departamento 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 Tarifa 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 Dicionário 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 Animado 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 Sair 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 Carpintairo 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 Confortável 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 Permitir 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 Força 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 Reduzir 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 Departamento Departamento Tarifa 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 Dicionário 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 Animado 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 Sair 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 Carpinteiro Carpinteiro Confortável Confortável Permitir Permitir Força Preço 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 Causa 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 Possivelmente 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 Nativo 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 Carteira 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 Cegue 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 Liberty 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 lange Aryan Depender Bastante Preço Causa Possivelmente Possivelmente Nativo Nativo Carteira Carteira Segue Segue Liberdade Liberdade Área Área Depender Depender Bastante Bastante Grampo 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 Ponte 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 Conter Inferior 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 Golpe Morto 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 Exército 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 Tampa 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 Sussurro 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 Introduzir 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 Grampo Grampo Ponto Ponto Conter 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 Converses Inferior 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 Golpe Golpe Morto Morto Exército Exército Tampa Tampa Sussurro Sussurro Introduzir Introduzir Reforma 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 Contra 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 Capaz 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 Fornecem Favor 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Massivo 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 Ponte 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 Personalizadas 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 Deserto 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 Reforma Reforma Contra Contra Capaz Capaz Fornecem Favor Favor Lidar com Lidar com Massivo Massivo Ponte Ponte Personalizadas 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 Deserto Deserto Casar 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 Peça 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 Célula 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 A principal A principal A principal A principal Tigela 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 Ferramenta 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 Porto 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 Viver 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 Espero 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 Salto 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 Casar Casar Peça 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 Célula 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 A principal A principal A principal A principal Tigela 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 Ferramenta Ferramenta El Porto 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 Sangra Porto Saatur ongrenевич Porto 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 Salto Desapontado 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 Inventar 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 Necessário 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 Relação 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 Receber 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 Ovorcer 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 Salve 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 Voar 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 Asa Aze 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 Desapontado 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 Inventar 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 Necessário Necessário Relação Relação Receber Receber Alvorecer Alvorecer Salve Salve Voar Voar Asa Asa Prejuízo Prejuízo Perda 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 Anunciar 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 Deveria 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 Comparecer 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 SITUAÇÃO CONSIDERAR CONSIDERAR LOCAL DÚZIA 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 CORAZEM 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 SOTAQUE 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 PERDA PERDA ANUNCIAR 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 DEVRIA DEVRIA Comparecer Comparecer Situação Situação Considerar Considerar Local Local Dúzia Dúzia Coragem Coragem Sotaque 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 Viabo 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 Chateado Superior 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 De repente 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 Bombear Temperatura 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 Seu 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 Afeiçoado 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 Durante 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 Lama 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 Diabo Diabo Chateado Chateado Superiores Superiores De repente De repente Bombear Bombear Temperatura Temperatura Seu 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 Afeiçoado Afeiçoado Durante 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 Lama 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 Surpresa 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 Superar 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 Escopo 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 Operar 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 Fechar 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 Enveja 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 Montanha 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 Preguiçoso 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 Crizir Algodão Surpresa Superar Escopo Operar Operar Fechar Fechar Inveja Inveja Montanha Montanha Preguiçoso Preguiçoso Corrigir Corrigir Algodão Algodão Leve 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 Em 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 Terrible 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 Acidente 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 Até 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 Caminho 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 Palácio 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 Aguentar 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 Desafio 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 Lógico 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 Leve Leve Em Em Terrível Terrível Acidente 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 Até Até T 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 Lógico Lógico Cadeia 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 Congelar Congelar Projeto 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 Valor 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 Erro 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 Águia 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 Diretor 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 São Carvão 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 Cadeia Cadeia Congelar Congelar Projeto Projeto Valor Valor Erro Águia Águia Borboleta Borboleta Diretor Diretor Função Função Carvão Carvão Orgulhoso 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 Chão 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 Corrida 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 Estúpido 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 Cultar 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 Efeito 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 Doença 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 Cumprimentar 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 Pertencer 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 Surdo 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 Orgulhoso Orgulhoso Chão Chão Corrida Corrida Estúpido Estúpido Cultar Cultar Efeito Efeito Doença Doença Cumprimentar 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 Pertencer Pertencer Surdo Surdo Olavo 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 Mordida 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 Perfeito 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 Excelente 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 Aposta 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 Imobília 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 Vitória 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 Facto 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 Guarda 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 Ao lado Ao lado Mordida Mordida Perfeito Perfeito Excelente Excelente Aposta Mobília Mobília Voto Voto Vitória Vitória Facto 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 Guarda Guarda Acima 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 Multiplicar 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 Anjo 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 Entirrar 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 Desenvolve 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 Claro 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 Unidade 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 Fundição 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 Experimentar 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 Evitar 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 Acima Acima Multiplicar Multiplicar Anjo Anjo Enterrar Enterrar Desenvolve Desenvolve Claro Claro Unidade Unidade Fundição Fundição Experimentar 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 Evitar 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 Recuperar 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 Comércio 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 Cintura 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 Crisão 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 Idiota 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Garganta 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 Cronograma 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 Calma 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 Desenho Animável Desenho Animável Desenho Animável Desenho Animável Desenho Animável Desenho Animável Recuperar Recuperar Comércio Comércio Cintura Cintura Visão Visão Idiota Idiota Meio ambiente Meio ambiente Garganta Garganta Cronograma Cronograma Calma Desenho animado Desenho animado Sujeito 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 Capacidade 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 Revista Aconselhar 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 Plação 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 Repetir 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 Difícil 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 Repolho 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 Hospedeiro 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 Seneante 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 Sujeito Sujeito Capacidade Capacidade Revista 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 Aconselhar 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 Plação Plação Repetir Repetir Difícil Design Epio Robão Seneante Sniante Ingenar 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 Negrau 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Desajo 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Estrutura 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 Admitem 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 Documento 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 Trimestre Geral 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 Enganar Enganar Degrau Degrau Algum lugar Algum lugar Desejo Desejo Sempre que Sempre que Estrutura 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 Admitem Admitem Documento 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 Trimestre Trimestre Geral Geral Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Perder-se 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 Empregar 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 Relaxar 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 Por pouco Arrumado Falso 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 Nhum 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 Marca 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 Templo 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 Confiar em Confiar em Perder-se Perder-se Empregar Empregar Relaxar Relaxar Por pouco Por pouco Arrumado 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 Falso Falso Nhum Nenhum Nenhum Marca Marca Templo 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 Cuadro Armeção Cuadro Armeção Quadro Armação, pressa, 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 azidar, azidar, azidar. Entrar, 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 entrar. Mistério, 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 mistério. Dobra, 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 dobra. Compartilhar, apertar, apertar. Perdoar, perdoar, perdoar. Tímido, tímido, tímido. Quadro, armação, pressa, pressa, azidar. Azidar, azidar, entrar. Entrar, entrar. Mistério, mistério. Dobra, dobra. Compartilhar, compartilhar. Perdoar, apertar. Perdoar, perdoar. Tímido, tímido. Adicionar, adicionar. Adicionar, adicionar. Inimigo 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 Cibonete 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 Dinheiro 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 Sangue 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 Violento 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 Refeição 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 Extensão 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 Rabo 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 Antepassado 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 Adicionar Adicionar Inimigo 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 Cibonete 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 Dinheiro 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 Sangue 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 Violento 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 Refeição 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 Extensão 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 Trav começou Rabo 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 Antepassado 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 Pipa 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 SETO 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 DE ACORDO COM DE ACORDO COM DE ACORDO COM DE ACORDO COM LADRA-O 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 FALTA 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 CLASSIFICAÇÃO 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 Cement Oceano 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 Funcionários 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 Dívida 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 Pipa Pipa Exceto Exceto De acordo com De acordo com Ladra-o Ladra-o Falta Falta Classificação Classificação Cementes Cementes Oceano Oceano Funcionários Funcionários Dívida Dívida Futuro 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 Importante 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 Soma 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 Grau 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 Sr 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 Médicum 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 Competir 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 Combustível 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 Romance 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 Colar 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 Futuro Futuro Importante Importante Soma Soma Grau 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 Senior Senior Medico 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 Competir 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 Combustível 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 Devo. 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 Trigo. 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 Dúvida. 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 Fio. 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 Andorinha. 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 Reparar. 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 Imposto. 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 Personagem. 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 Polo. 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 Companheiro. 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 Devo. Devo. Trigo Trigo Dúvida Dúvida Fio Fio Andorinha Andorinha Reparar Reparar Imposto Imposto Personagem Personagem Polo Companheiro Companheiro Oferta 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 Diferente 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 Esfregar 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 Empréstimo 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 Confundir 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 Costa 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 Falhou 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 Junior 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 Ganhar 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 Fêmea, 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 oferta, oferta, diferente, diferente. Esfregar, esfregar, empréstimo, empréstimo, confundir, confundir, costa, Falhou, 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 júnior, júnior, Ganhar, 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 fêmea, 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 vol, 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 júnz, 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 vela, 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 disposto, 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 descrever pó dvajšu 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 Campanha Campanha Admirar 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 Adormecido 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 Vale Vale Junte-se Junte-se Vela Disposto Disposto Descrever Descrever Pó 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 Debaixo Debaixo Campanha Campanha Admirar 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 Adormecido 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 Ataque 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 Casamento 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 Secretário 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 Preve 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 Alguia 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 Sem 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 Emprestar 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 Público 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 Fortuna Através 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 Ataque Ataque Casamento Casamento Secretário Secretário Preve Preve Alegria Alegria Sem Sem Emprestar Emprestar Público Público Fortuna Fortuna Através Através Apesar 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 Qualidade 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 Relativo 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 Convite 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 Oficial 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 Dividiu-te, 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 orron, 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 orron. Dividiu-te, 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 dividiu Tosse Apesar Apesar Qualidade Qualidade Relativo Relativo Convite Convite Oficial Oficial Pacote Pacote Dividir Dividir Horror Horror Em dobro Em dobro Tosse Tosse Turção 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 Regão 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 Informar 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 Humano 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 Mensagem 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Carregar. 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 Comprimento. 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 Dor. 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 Movimento. 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 Torção Torção Rezão Rezão Informar Informar Humano Mensagem Mensagem Além disso Além disso Carregar Carregar Comprimento Comprimento Dor Dor Movimento Movimento Subir 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 Brilho 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 Adolescente 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 Estrangeiro-me 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 Deslizar 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 Alma 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 Paciente 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 Machucar 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 Custe 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 Farme Farme Forma 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 Subir 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 Brilho Brilho Adolescente 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 Estrangeiro 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 Deslizar 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 Alma 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 Paciente Paciente Machucar Machucar Custe 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 Joalheria. Araia. 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 Maconha. 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 Lembrar. 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 Período. 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 Existir. 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 Realizar. 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 Espalhar. 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 Imenso. 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 Joalheria. Joalheria. Araia. Araia. Maconha. Maconha. Lembrar. Lembrar. Período. Período. Existir. Existir. Realizar. 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 Espalhar. Espalhar. Imenso. Imenso. Figura. Figura. A figura. A figura. Figura. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Prazo 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 Viagem 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 Ordem 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 Sociedade 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 Caridade 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 Perdão 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 Já 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 Trovão 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 Figura Em outro lugar Em outro lugar Prazo Prazo Viagem Ordem Ordem Sociedade Sociedade Caridade Caridade Perdão Perdão Já Já Trovão Trovão Previsão 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 Problema Tratar Evento Evento Culpado 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 Ramo 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 Resolver 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 Amplo 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 Pálido 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 Fronteira 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 Previsão Previsão Problema 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 Tratar Tratar Evento 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 Culpado 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 Resolver Amplo Amplo Pálido Pálido Fronteira Fronteira Palistra 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 Derramar 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 Frente 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 Desperdício 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 Casal 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 Exibição 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 Prazer 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 Remover 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 Fluxo 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 Voz 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 Palestra Palestra Derramar Derramar Frente Frente Desperdício 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 Casal Casal Exibição Exibição Prazer 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 Remover Remover Fluxo Fluxo Doz 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 Doz